Citroën C3 usado é bom ou é uma bucha? Quando você vai comprar um usado, o que é que você precisa ficar de olho? Vou mostrar pra vocês hoje esse C3 com motor 1.4, 8 válvulas. Fica de olho em mais um guia de usados aqui do Autos TV. Citroën C3 usado é um bom negócio ou é uma bomba? O que é que você tem que ficar de olho quando você vai olhar este carro aqui, que foi um queridinho do mercado brasileiro, viu? O pessoal tem preconceito, mas esse carro vendeu e vendeu muito no Brasil, né? Ele tem um estilo arredondado, né? Ele tinha linhas muito diferentes dos carros da época. Um carro que tem um baita espaço interno, né? Uma ergonomia legal, posição de dirigir muito bacana. E até hoje ele é figura fácil nas lojas de usados. Mas antes de fechar negócio, você tem que ficar atento a algumas coisas. Eu vou comentar pontos positivos e pontos negativos desse carro aqui. Já a fabricação nacional, né? Ele tá à venda dos meus amigos lá da Auto M Veículos. Então, Auto M Veículos tem carros seminovos, tem carros novos. Eles têm excelentes carros lá, todos periciados. E eles cederam esse modelo aqui pra eu mostrar pra vocês no guia de usados. Agora, é um carro leve, tá? Um carro ali na faixa de mil quilos. Ele é um carro bem levinho. E em relação ao consumo, esse motor 1.4 é excelente. Uma média aí na cidade de 12 km por litro. Na estrada, uma média de 16 até 17 km por litro. Com o carro vazio andando a 100 por hora. Então, realmente é uma boa relação peso-potência que ele tem. Aproveitando ao máximo o motorzinho 1.4. Com a manutenção básica, você não vai ter problemas. E esse aqui é um Citroën C3 1.4 GLX Flex. É uma versão 2012 desse carro. Ele tinha motor 1.6 ou motor 1.4, né? Aqui no Brasil, fabricados lá em Porto Real, no Rio de Janeiro. Entre os principais atributos positivos desse carro, você vai encontrar sempre um carro espaçoso, um carro equipado. Ele tinha coisas como computador de bordo, airbag. Quando vários carros dessa geração aqui ainda não traziam isso. Essa versão aqui, que é a GLX, ela já tem aqui, tá vendo? Rodas de liga leve. Esse pneu aqui, inclusive, é novinho, né? É um 8.5, aro 15. Tem os frisos laterais, as maçanetas ainda na cor preta. Aqui ele já tinha o facelift, né? Inicialmente ele tinha esta carinha aqui, que era diferente. Depois ele sofreu um facelift dentro da mesma geração. Ganhou essa grade um pouquinho mais integrada, um desenho um pouquinho mais integrada. Mas ele é todo redondinho, né? Um carro que é bem interessante para o uso urbano. Ele sempre teve essa linha, na minha opinião, que até remete ao Fusca, né? Um estilo muito aerodinâmico, muito moderno. A Citroën usou esse design durante vários anos. E mesmo pequeno, ele tinha um máximo aproveitamento de espaço. Já tinha destravamento elétrico. Porta-malas dele não é muito grande, né? Mas é um porta-malas até alto. Você consegue colocar uma malinha, né? Porta-mala de hatch. Já tinha iluminação. Carros da época não tinham isso. Vamos seguindo aqui. Lembrando que essa versão era a GLX. Aqui atrás, ó, uma boa surpresa. Bancos em couro. Gente, banco em couro era só para carro de luxo. O Citroën C3 já tinha bancos em couro nessa versão. Espaço suficiente para um hatch. Lembrando que ele é pequenininho. E ele tem um recurso interessante para você notar. Você está procurando um carro de boa posição de guiar. Repara que os bancos dele, o trilho está um pouco mais alto. Então ele posiciona o banco um pouco mais alto. E a carroceria é alta também. E assim você tem mais conforto, uma amplitude aí a bordo do carro, que é bem legal. As linhas dele eram modernas já naquela época, né? 2003 que ele chegou. Essa aqui já é o facelift, né? Então ele tinha uma ergonomia, uma boa qualidade de materiais. Claro que é tudo plástico. Mas ele já tinha algumas coisas muito legais. Primeira coisa, vamos aqui ligar. Chave, né? Normal. Não tinha partida por botão nem nada. Velocímetro dele era digital. Ele já tinha computador de bordo desde as primeiras versões. Então isso daí é muito interessante a gente notar. Vou dar partida nele. Deu partida a direção elétrica progressiva. O que também não era comum. A maioria dos carros era direção hidráulica ainda. Aqui você tem um reloginho, né? Um reloginho simples. Recurso bem simples. Saída de ar-condicionado. Trava e destrava do carro. Essa versão aqui com som. Dá até pra você adaptar e pôr uma multimídia. Porque ele é um 2DIN, né? Tem espaço. E esse carro já tinha ar-condicionado de série. O que era muito legal. Porta-objetos aqui embaixo. Um porta-latas e garrafas. Abertura e fechamento do vidro. Câmbio manual de 5 velocidades. Então o engate dele, se vocês lembrarem bem, era na época ainda o grupo PSA, né? Peugeot e Citroën. Todo o câmbio de Peugeot e Citroën igualzinho. Um pouquinho longo assim, mas um câmbio até com um pouquinho de barulho. Mas isso é característica do carro. Não é problema. Ele é assim. Mas o espaço interno realmente vai te surpreender. Quando a gente está falando de um carro pequeno. O C3 é muito legal. Isso aqui não está piscando, tá? É só a velocidade da gravação da câmera. Quando esse carro chegou no Brasil, ele inicialmente tinha motor 1.6. Algum tempo depois, foi lançado esse motor 1.4. 1.6 era 16. Esse era 1.4, 8 válvulas. Na época tinha um preconceito danado com o carro 16 válvulas, porque a pessoa trocava o óleo errado. Aquela história de óleo 5 mil quilômetros, óleo de 10 mil quilômetros. E o carro dava pau. E aí, teoricamente, 8 válvulas seria melhor. Mas não é. Não tem nada a ver. Na verdade, é a manutenção que vai dizer muito sobre o carro. Esse aqui está sequinho. Está excelente esse carro. Está com 60 mil quilômetros rodados. Sistema de alimentação aqui, ó. Estou vendo? Bosch, está vendo? Bosch, indústria brasileira. Aqui, inclusive, peça feita na Alemanha. Esse motor 1.4, ele rendia 82 cavalos com etanol. Então, era uma potência ok para os carros da época. 1.0 era mais ou menos 60 cavalos. 1.6 era bem mais potente, mas 1.4 dava conta do recado. Esse motor aqui foi usado no Peugeot, por exemplo. No Peugeot 206. Foi usado em vários modelos aí da família Peugeot-Citroen. Mas o que é que você tem que ficar atento, né? Primeira coisa, em relação a esse carro, e eu vou falar e vou tratar disso, e vou falar até de preço de peças. Trocar óleo, trocar filtro, fazer tudo bonitinho, que você vai ter um carro bastante confiável. O preço de peças não é muito alto em relação ao que você tem na categoria, na época, no ano dele. Não tem nada de diferente aqui. Quando você vai comprar um, tem aqueles cuidados normais, né? Vai olhar nível do óleo, vai pegar a varetinha, vai olhar o nível do óleo, vai olhar o radiador, se está ali dentro do nível, ó. O fluido do arrefecimento, aqui é o reservatório de partida a frio. Aqui você tem o sistema aqui, ó, a parte do cabeçote de cima, você não tem nada vazando, ó, está sequinho. E o carro como um todo, esse aqui, está sequinho de motor. Então, você já sabe que não foi reparado, não foi retificado ainda. Então, é um carro que você, olhando já, visivelmente, você já sabe que ele está legal. Mas quanto custa essa manutenção? Quanto custam as peças que você falou que mais podem quebrar nesse carro? É isso que eu vou mostrar para você na sequência. Mas peço para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações aqui do Autos TV. Tem vários guias de usados e também vídeos de carros novos, de lançamentos e também de carros antigos. Fica sempre ligado no canal. Muito obrigado aí com mais de 100 mil inscritos no YouTube. Estou bem feliz com os resultados colhidos até aqui. Então, vamos falar de preço de peças e manutenção desse carro. Você vai ver que não tem um bicho de sete cabeças, não, tá? Troca de óleo, ele usa óleo 10W40. Você vai gastar óleo e filtro R$170. Com o filtro, todos os filtros, filtro de combustível, filtro de ar na faixa de R$250. Um detalhe importante é que esse carro tem um copo da tampa do filtro, né? Então, para você ficar de olho, esse copo custa na faixa de R$60, caso você tenha que substituir. A bobina dele é interessante, é uma peça só, é uma bobina direto no suporte da vela, não tem cabo de vela. A bobina custa na faixa ali de R$400, essa bobina. Já as velas, você vai gastar de R$80 a R$140. Kit de correia dentada, você tem de R$130 a R$280 original com o tensionador. Eu acho que está bem adequado esse custo de manutenção. Agora, a parte de suspensão, que requer um pouquinho mais de atenção da sua parte, né? Par de bucha dianteira, baratinho, R$60. Bucha do eixo traseiro, lá do eixo traseiro, que também é um pouco mais frágil, R$63. Bucha da caixa de direção, a troca, a mão de obra pode ser cara, mas a bucha é baratinha, R$35. Bandeja, se você precisar trocar também, bandeja, já troca logo o par, está nessa faixa de R$210. Se você precisar substituir a caixa de direção, também tem caixa de direção elétrica nova, por R$1.100. Não é nada caro, né? A caixa de direção completa do carro, R$1.100. Se você precisar de amortecedores, kit completo de amortecedor, está vendo aí? R$360 o dianteiro, R$470 o traseiro. Se a suspensão do carro estiver muito ruim, bem detonada, você precisar de quatro amortecedores, as buchas e as bandejas, R$1.400 da marca Cofap. Não é caro, né? Convenhamos que não é caro. E o kit de troca de embreagem, entre R$400 e R$550. Tudo ok, né? Para um carro de 80 cavalos, o desempenho dele é bem adequado, né? É um carro bom custo-benefício hoje, direção elétrica, ar-condicionado, já tinha o velocímetro digital, que era coisa rara na época. É um carro que desenvolve bem para os 80 cavalos, não é gastão. É relativamente silencioso, tem aquela questão de buraco e tudo mais, do curso da suspensão ser um pouco curto, né? É meio reduzido, então tem que ficar de olho. Mas é um carro que vai te entregar um conforto e boa posição de dirigir. Você está mais alto, como num SUV, só que SUV é caro também, tanto para comprar quanto para reparar, né? Posição de dirigir, direção que é leve, progressiva. É um carro que tem uma boa ergonomia, você enxerga bem, traz bastante espaço para todo mundo e não é um carro grande, o que é muito legal hoje em dia. Quando você for comprar um, você fica de olho nessa questão da suspensão, tá? Você vai checar se tem barulho, se tem batida, porque como o acabamento dele é muito plástico, né? Bem plasticudo, é normal que tenha barulho, né? Mas alternativamente, você pode pegar um carro desse e trocar a forração interna. Você pode pôr um tecido, em loja de som eles fazem isso, né? Um isolante, e aí você pode melhorar esses ruídos que o carro geralmente tem. Então vale a pena ficar de olho nisso. Mas acho muito honesto o Citroën C3, honesto mesmo. Então você viu aí, na minha avaliação, um carro como qualquer outro carro aí, compacto dessa geração, você vai pagar numa faixa aí de 20 mil reais um carro desse ano, você vai achar de 15 até 25 mil reais no mercado, tomando alguns cuidados bem elementares, você vai ter um excelente companheiro de aventuras, e a manutenção dele não é tão cara, além do consumo ser bem reduzido. Vou ficando por aqui em mais um Guia de Usados, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.